E aí, gente, essa semana o podcast está especial. Temos duas histórias de vida e de superação, né, Débora? São histórias incríveis de duas mulheres que superaram o câncer de mama. Vale muito a pena conferir. E agora nós vamos conversar com a Michelle. Michelle, obrigada, Michelle, pela sua presença, pela sua participação aqui conosco e por compartilhar a sua história de vida e vencendo esse câncer. Que a gente comentou semana passada, né, Débora? Que só de falar esse nome, muitas pessoas... É difícil, né, Michelle? É um nome pesado, né, na sociedade, mas que não deve ser escondido. Eu falo que hoje em dia, isso é um pouco menos, né? Na época que eu tive o diagnóstico, foi há 30 anos atrás, o primeiro diagnóstico de câncer, isso realmente era um tabu. Eu não sabia que eu tinha passado pelo câncer porque minha mãe não pronunciava essa palavra dentro de casa. Então, assim, era aquele medo tão grande de falar a palavra câncer que falava aquela doença. Então, assim, eu só via saber que eu tinha tido câncer depois que eu já tinha tratado. Quando uma amiga, eu entrei na faculdade, uma amiga falou assim, eu rezei tanto pra você quando você teve câncer. Oh! E eu pensei, eu tive câncer? Então, foi aí que eu fiquei sabendo que o que eu tive foi um câncer. Porque a gente tratava como linfoma de rótico pra não usar, ou então, aquela doença. Gente, a Michelle, vou só fazer um corte rapidinho. Ela falou no primeiro. A Michelle teve três histórias de vivenciou o câncer. O primeiro aos 16 anos, né? Depois um câncer de mama aos 29. Aos 29 anos. E, por último, ela teve um câncer de natireoide. Então, ela tem uma história aí de muitas dificuldades, mas de muito sucesso e de muitas vitórias. Vamos contar pra gente um pouquinho como é que foi, Michelle? Bom, o primeiro diagnóstico, eu tinha 15 anos de idade, né? 15 pra 16 anos. E naquela época eu não tinha noção da gravidade daquilo que eu ia passar. Que eu ia passar por uma quimioterapia, que eu ia perder os cabelos e tudo. E eu falo que eu passei, assim... Eu vivi todo o processo do câncer, a quimioterapia, a radioterapia, com muita tranquilidade, com leveza, pelo fato de não saber da gravidade daquilo que eu tava passando, né? Então, e naquela época, quando você recebia um diagnóstico de um câncer, era quase que uma sentença de morte. Porque hoje em dia a gente tem... A repetição tem muito recurso, né? Mas naquela época, não. Tudo era mais difícil. Uma quimioterapia mais pesada, uma radioterapia mais pesada. Então, foi inclusive em consequência da radioterapia que eu fiz naquele período, que eu tive o câncer. Que eu desenvolvi o câncer de mama aos 29 anos. Olha só. Sim. E esse primeiro diagnóstico, como que foi pra sua família? Você tão nova, como é que ficou a sua cabeça? Você conseguiu superar isso tudo? Eu falo que quando a gente tem um diagnóstico de câncer, né? Hoje em dia, depois, quando eu tive o segundo, eu sei, eu já tinha noção da gravidade. Então, assim, é meio que perder o chão, né? É muito difícil. Mas naquela época, pelo fato de eu não saber, eu não entendia muito bem. Então, assim, eu sabia que eu tava vivendo uma coisa que era diferente. Era um momento onde as adolescentes, né? Tavam fazendo 15 anos, estavam curtindo e tudo. E eu tava passando por um tratamento muito pesado. Mas eu falo que, assim, eu me apeguei muito a Deus. Então, em dado momento, eu cheguei a questionar, né? Eu tava na sala de quimioterapia e várias pessoas eram... Naquela época, eu fiz o tratamento todo pelo Hospital das Clínicas, né? Foi coxado pelo SUS. E aí, eu tava na sala fazendo a quimioterapia. Quando eu questionei, falei assim, meu Deus, por que eu tô passando por isso? Né? O que eu fiz pra merecer isso? E quando eu olhei, tinha uma criancinha do lado, com leucemia. E a enfermeira tentava pegar a veia no bracinho, na perninha. Por fim, pegou na cabeça. Eu falei, o que eu tô questionando a Deus? Eu acho que tudo na vida tem um propósito. E lá na frente, eu vou entender por que eu tô passando por isso. Michelle, e quando veio o diagnóstico do câncer de mama, acho que é importante pra gente falar pras mulheres, como que você percebeu o nódulo? Você percebeu ou foi num exame? Eu percebi. É engraçado, porque eu nunca tive o hábito de me tocar, né? Eu nunca soube fazer o autoexame. Então, assim, nem me atentava a isso. E foi o primeiro dia do ano. Eu tomando banho, eu falo que quando... Eu até falo com a pessoa, eu falo, quando você for fazer o autoexame, procura fazer debaixo do chuveiro com um sabonete, que fica mais fácil de se tocar, né? Então, eu debaixo do chuveiro, do banho, eu senti, na hora que eu passei, eu senti bem na auréola, um carocinho, parecia um grãozinho de arroz. Aí eu apertei e falei, duro, engraçado isso aqui, parece um grãozinho de arroz aqui dentro. E aí falei com o meu marido, ele é da área médica, ele já ficou alarmado, né? Era um nódulo. E aí fizemos ultrassom de mama, já marcaram uma biópsia, né? Uma biópsia guiada. E isso foi até interessante, porque eu fui pro meu oncologista, que tinha me tratado, que tinha me curado, né? Aos 16 anos. E levei pra ele ultrassom. E tava com um nódulo, né? Um nódulo suspeito. A ginecologista que tava aqui, na época, em Caratinga, a doutora Shirley, ela falou com o meu marido, falou assim, olha, tá suspeito isso. Ele desmarcou o consultório, falou, vou com você, se eu estivesse sozinha. Provavelmente eu tinha entrado dentro do carro e voltado, porque o oncologista virou pra mim e falou assim, não, isso não é nada. Não precisa de fazer nada. Aí ele falou assim, mas ela tá com a tia passando por isso agora, ela tá saindo de um câncer de mama. Ele falou assim, não, é bobagem, isso aí não é nada. Mas ela tá com a biópsia marcada, dois quarteirões daqui agora, essa biópsia. Ele falou assim, não precisa de fazer não, vai ficar uma cicatriz aí. E se eu estivesse sozinha, eu não teria feito. Aliás, eu fui os dois quarteirões brigando com ele, falando que eu não ia fazer, que ia ficar uma cicatriz. E pra minha surpresa, pra surpresa de todos, né? Quando veio o diagnóstico, era um câncer multifocal, infiltrante. E eu tive que fazer a mastectomia total da mama. Uau! Você fez a mastectomia total? Sim. E passou novamente por químio? Novamente quimioterapia, novamente fiquei careca. Então, não passei pela radioterapia novamente, porque eu já tinha passado, a gente tem uma quantidade de radiação que a gente pode tomar durante a vida, né? Então, eu não podia tomar mais. Então, meu protocolo foi um pouquinho diferente, mas passei por todo o tratamento novamente. Quanto tempo me enxergue de tratamento? Ah, entre cirurgia e quimioterapia e reconstrução de mama, foi um ano e meio, mais ou menos. Um ano e meio. Quando você teve alta, assim, agora você tá curada. Foi quanto tempo depois? Em um ano e meio já te deram alta? Não me deram alta, porque, assim, eu falo que quem tem um câncer de mama, a gente normalmente continua com o tratamento, que é o tamoxifeno, durante cinco anos, né? Ah, tá. Então, eu tomei, inclusive, o tamoxifeno e o zoladex. O zoladex me colocava... O tamoxifeno já coloca um pouco, mas o zoladex me colocou em menopausa total. Então, o mastologista ainda falou com o meu marido, falou assim, ó, você vai trocar a sua mulher pela sua sogra. E, realmente, tinha um dia que eu tava em casa que eu queria morder vento. Nem eu tava me aguentando. Não olha pra mim hoje, não, que nem eu tô me aguentando. Então, e aí, durante cinco anos, aliás, eu não fiz, porque eu interrompi. Eu comecei a tomar o tamoxifeno, tomei dois anos e meio, e chegou um momento que eu falei assim, eu quero ser mãe. É isso que eu queria que você contasse. É a maternidade pós-câncer de mama. Eu falei, chegou um momento que eu falei assim, eu quero ser mãe. E aí, eu fui no meu oncologista e falei que interrompeu o tratamento. Ele foi totalmente contra. Ele falou que eu não tinha chance nenhuma de ser mãe, que eu tinha passado por duas quimioterapias. Então, que isso era descartado, a possibilidade de eu ser mãe. Que eu não podia fazer, eu não podia estimular, que era hormônio, né? Então, tinha que ser uma gravidez normal e a gravidez normal não teria chance. Aí, eu falei assim, se for da vontade de Deus, eu vou engravidar e eu tô parando o tratamento hoje. Eu tô interrompendo o tratamento hoje. Aí, interrompi o tratamento, fiz uns dois meses de desintoxicação do remédio. E aí, procurei o ginecologista e falei assim, vamos fazer a tabelinha, né? Então, ele foi e fez a tabelinha. Eu lembro que eu usava termômetro na época, no dia de provar fertilização, de dias férteis, né? E aí, eu engravidei de forma natural e tive o meu milagre. Minha filha hoje tá com 12 anos de idade. Que maravilha. Mas, foi descartado logo de cara. Não vai conseguir. Não vai, porque você não tem... Foi essas palavras que ele usou comigo. Você não tem chance nenhuma de engravidar. É, geralmente, os oncologistas não indicam que as pessoas engravidem depois de... É, porque, na verdade, a gravidez é um risco. É um risco, porque é uma quantidade de hormônio muito grande, né? Em contrapartida, maternidade também, a amamentação é uma proteção. É uma proteção. A gente chama falando sobre a importância da amamentação. É, a mesma chance que eu tive de ter câncer numa mama, eu tinha de ter na outra e eu protegia essa mama com amamentação. Com amamentação. Né? Ah, muito bacana. Não, e novinha, né? Começou aí com... De 14 pra 15 anos. 15 pra 16. 15 pra 16 anos. Aí, já imaginar que não poderia ser mãe. Você tinha quantos anos quando você conseguiu engravidar? É... Eu tinha 31... Olha, que maravilha. 32 anos, é. 32 anos. 32 anos. Esse tempo todo, imagina. Será que eu vou poder... É um sonho, né? De várias mulheres. Então, aí, é um recado pra você. Não desista do seu sonho, da sua vontade, mas tudo com acompanhamento, né, Michelle? Isso é importante também. Como você disse, você interrompeu a questão dos medicamentos. Não vai tentar engravidar e fazer tratamento, não. Não é o indicado, né, Michelle? De forma nenhuma, porque até... É uma coisa que a gente tem que evitar, né, depois que tem um câncer de mama, é o hormônio. Então, assim, a gente não pode fazer reposição hormonal. Tem que ter todo esse cuidado. E... Então, tem que ser de forma natural. A gente falou dos dois. E aí, veio o terceiro. Sim. Como que foi o terceiro? Quando que aconteceu na sua vida? Foi aos... Um tempo depois. Foi aos 43 anos, né? Eu, novamente, eu falo que uma coisa muito importante é isso. A gente tá muito atenta aos sinais que o corpo dá, né? Observar. Porque eu já tinha uns nodos na tireoide que eu acompanhava com ultrassom, mas eram mínimos, muito pequenos. E... Todo ano eu fazia ultrassom pra acompanhar. E um belo dia, eu senti. E eu falei assim, opa! Isso aqui aumentou. E aí, eu senti que o nódulo tava maior. E... E aí, eu procurei, né? Fui fazer ultrassom, fiz a biópsia guiada e, realmente, era um câncer tireoide, né? E eu tive que fazer a tireoiductomia total. Eu tirei a glândula tireoide toda. Né? E... Ok. Mas aí, nesse, no caso, não fez a quimioterapia. A cirurgia resolve? Não. Porque eu falo que se você tiver que escolher um câncer pra ter, que seja o câncer tireoide. Que ele é muito tranquilo, né? Ele fica só localizado ali. Então, você tirou a glândula. O máximo que tem que fazer é, talvez, uma iodoterapia, quando necessário. Né? E na sua família tem histórico de câncer? Como que é essa questão, Michelle? Tem, tem sim. Que é um outro fator que é importante ficar atento, né? É, mas, em relação ao câncer de mama, você sabe que, de cada 100 casos, eu acredito, eu acho que, depois, um médico pode até me corrigir, uma odontologista, mas, entre 10 e 15, somente é que são hereditários. O resto são mulheres normais que não tem caso na família. Olha, gente, é o recado. Então, isso é muito importante. Eles estão com câncer de mama. E, muitas vezes, a pessoa fala, eu não tenho esse problema na minha família, mas não quer dizer nada que você não possa vir a ter, né? É, ontem a gente estava conversando com o pessoal do Núcleo e elas nos falam que hoje, em Caratinga, tem 100 mulheres em tratamento. No Núcleo. Só no Núcleo, quer dizer, é um número muito alto, né? E é o câncer mais comum no mundo hoje, né? Então, tem que se conhecer, né? Tem que se tocar. E é o que mais mata a mulher, né? O que mais mata a mulher. O que mais mata a mulher. Voltando à questão do seu filho, né? É filha. É filha da sua filha. Como que ela é? Como que ela está? Como que é a saúde dela? Ela é linda, perfeita, graças a Deus. E eu falo que, assim, ela é minha inspiração pra tudo, né? E eu falo que pra muitas mulheres também, porque eu, 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 muitas me procuram. Às vezes, Michelle, como que você conseguiu engravidar, né? Eu também passei pelo tratamento. Me preocupa que minha terapia, eu estou passando. Será que eu vou ter chance? Então, eu falo que isso serve de exemplo, né? Ela serve de exemplo pra muitas mulheres que estão passando pelo problema. Super saudável. Super saudável, linda. Fiz, inclusive, a imunocitoquímica, né? Que são os exames genéticos, os testes genéticos, pra saber se ela pode, algum dia, vir desenvolver. E, graças a Deus, que deu negativo. Então, ou seja, meu câncer realmente foi em consequência da radiação que eu tomei. Olha só. É, a gente nem imagina, né? Michelle, você acha que hoje ainda existe um certo preconceito de falar do câncer? Não só o preconceito, né? Muitas pessoas, às vezes, escondem, muitas pessoas não aceitam. E eu falo que a aceitação é muito importante. Porque a partir do momento que a gente aceita, que a gente fala mais abertamente, fica mais fácil, fica mais leve pra gente. Entendeu? Então, assim, não só esse preconceito de falar, como também o medo de procurar. É isso que eu falo. O medo é uma coisa impressionante. Eu não vou procurar, eu não vou fazer um exame, porque eu tenho medo. E se eu descobrir? E se eu descobrir? Pior se você não descobrir. E o pior se você descobrir lá na frente. Depois que você já tá com um nódulo maior, já tá com metástase, e aí tudo fica mais difícil, né? Michelle, e o apoio familiar? Eu falo que o apoio familiar é tudo. É tudo, é tudo. Eu falo que essa base, né, que a gente tem, essa rede de apoio, né, que a gente tem, é muito importante. E não só, às vezes, o marido, né, o parceiro, mas uma mãe, um pai, um tio, um amigo que seja, né? Eu vi, engraçado, que eu vi outro dia uma amiga falando, que ela virou e falou assim, ah, não tinha ninguém que o marido, ela tinha separado, próximo, quando ela teve o câncer. E ela falou assim, e aí eu escalei minhas amigas. Então, toda a quimioterapia, ela chamava uma amiga pra ir com ela. E ela falou que teve um dia que chegou lá que tinha uns cinco. Então, assim, virou um encontro a quimioterapia dela, né? Então, eu falo que é muito importante a gente ter, além de Deus, né, ou se apegar ao sagrado, à religião da pessoa, né? Eu acho que, além disso, que é muito importante a fé nesse momento, eu acho que sustenta muito a gente. Essa rede de apoio familiar e de amigos também é muito importante. Passou da diferença, né? Toda. A gente percebe, Michele, constantemente vai surgindo novas notícias em busca de um tratamento aí, mais tranquilo pra cura do câncer. E eu vou te perguntar, eu te utilizar como exemplo, porque você teve o seu primeiro câncer muito nova na adolescência e agora já na fase adulta. Você percebeu alguma evolução na medicina da sua primeira até atualmente? Com certeza, né? Hoje em dia existem, assim, até eu quando fiz a primeira quimioterapia, eu falei, ó, o seu cabelo na próxima sessão vai cair todo. Então, hoje já tem, né, aquela touca que protege, que segura o cabelo por mais um tempo, né? Até os próprios recursos, né? Essas perucas cada vez mais naturais, onde você não precisa de tirar. Então, a quimioterapia é mais branda, né? Alguns casos consegue-se fazer quimioterapia sem precisar de perder os cabelos, né? Que é uma coisa, pra mulher, é muito significativo, né? Então, a preservação da mama em alguns casos. Então, tudo isso eu acho que hoje em dia tá bem mais evoluído, né? Com certeza. E o estudo, ele continua. Você percebe que a cada momento eles estão tentando facilitar o tratamento para o paciente, já que a doença em si é bem pesada, né? É, eu acredito que sim, né? Porque a gente vê pesquisas sendo feitas, né? A BioNTech anunciou essa semana que eles estão, a partir da vacina da Covid, do RNA, estão estudando uma vacina para o câncer, que eles acreditam que até 2030, que é muito perto, daqui a oito anos, já possam fazer os primeiros testes e está disponível. A gente percebe, né? Você vê que algumas doenças como a AIDS, né? Hoje em dia, a AIDS, quando você tinha o diagnóstico de AIDS, era uma sentença de morte. A pessoa ia durar pouco tempo, né? Hoje em dia, toma-se o coquetel, aí depois veio o coquetel, que era aquele monte de remédio, parece que agora é um só, um comprimido que se toma. Então, assim... E a pessoa vive bem, né? Bem, né? Então, eu falo que a medicina tá cada dia mais além, né? Mais evoluída, então... A gente tá falando muito do câncer de mama, né? Do câncer na mulher, mas semana que vem já estaremos em novembro azul. Eu queria que você deixasse também um recado para os homens. Porque, estatisticamente, as mulheres se cuidam mais, né? Se cuidam mais. E os homens... Não sei se é preconceito, mas tem que se cuidar, não é mesmo? Eu acho que é parecido com as mulheres, preconceito e medo. Existe um medo muito grande, né? De receber uma frase que eu escuto muito. Ah, não vou procurar não, porque quem procura acha. E acha, e acha tempo de curar. Então, isso é muito importante. Sim. É verdade. Mais alguma pergunta? Não, eu queria mesmo que você deixasse uma mensagem aí de quem está em tratamento, né? Uma mensagem de força e de esperança aí. Que você é um exemplo maravilhoso disso. Bom, para quem está em tratamento, né? Eu falo que entregue para Deus, força, fé. Você vai passar. É muito importante, nessa hora, você ter certeza de que, lá na frente, aquilo vai ser só uma lembrança de um momento difícil que você passou, né? Então, se apegue com o sagrado que você tem, com a força que você tem dentro de você. E saiba que é um momento difícil, mas que vai passar, que você vai superar. E para quem não passou, que não precise passar. A conscientização é muito importante. O que a gente pode fazer para se cuidar em relação a isso? Atividade física. É chato? É chato. Mas a gente tem que fazer. É uma forma de prevenir, né? Alimentação saudável. Eu falo que nada que é muito saudável é gostoso. Você saber se um prato é saudável, você prova ele. Se não for maravilhoso, provavelmente é bem saudável. Então, assim, a gente tem que procurar evitar, né? Esses alimentos muito processados, presunto, embutidos. E procurar viver da melhor forma possível. Acho que está em paz com a gente mesmo. Obrigada, Michelle, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. Foi muito bacana poder contar a sua história. Obrigada. Obrigada a vocês. Foi mesmo. Já que estamos no mês do outubro rosa, é uma honra receber aqui hoje nos estúdios da Docton TV a Maurina Teodoro de Souza. Ela que tem 65 anos e descobriu que tinha um câncer aos 53 anos. Obrigada, Maurina, pela sua participação. Seja muito bem-vinda. Bom dia a todos que estiverem participando. Aos 53 anos que eu descobri. E foi muito fácil, né? Eu não fiquei com medo. Foi um... Eu sei que é muito fácil a gente descobrir ele recente, pra gente cuidar. E... Muito fácil pra cuidar do que deixar ficar muito tempo. Fica mais difícil. Maurina, você teve um diagnóstico precoce. Vamos contar pras pessoas como é que a senhora descobriu o nódulo. Foi você mesma que percebeu? Apenas do seu toque, como que foi? Eu... Eu mesmo descobri. Eu ia deitar. E... Quando eu deitar, quando eu dormia, eu dormia de banda. Dormia de banda. Aí eu colocava a mão e os três dedos, o dedo... Esse dedão, ele não abaixava. Ele ficava alto. Aí eu percebi que tinha algo errado comigo. Tinha algo errado comigo. Eu... Fui pro banheiro. Uns três dias eu fiquei assim. Aí eu fui pro banheiro, tomei banho. E nessa época eu tava já muito tempo, né? Trabalhando na unidade básica de saúde. E fui no banheiro, tomei banho e fui examinar meu corpo. Porque todas nós devemos examinar o nosso corpo. Nós devemos conhecer as nossas partes, o nosso corpo. Devemos conhecer. Porque pode ter alguma coisinha simples e levar a gente até a óbito. Aí eu falei, vou ver o que tá acontecendo comigo. Aí eu comecei. Porque a gente tem que examinar a mama, examinar tudo. Aí eu olhei. Por que que meu dedo não abaixava e os outros dois abaixavam? Aí eu fiz o toque e encontrei o nódulo. Aí no outro dia cedo eu tomei banho, preparei e fui pra unidade básica de saúde trabalhar. Preparei... Fui até mais cedo. Fui até mais cedo. Trabalho com... Trabalhava com dois fisioterapeutas. E chegando lá, preparei a clínica, os pacientes chegarem. E chegou o fisioterapeuta e eu tava triste. Esperei o doutor André, que era o médico do PSF. Era do outro lado da onde eu tava, da clínica de fisioterapia. Aí ele foi chegando, muito amigo, que graças a Deus, dinheiro eu não tenho, mas amizade eu tenho demais. Aí eu fui chegando e falei com ele assim, doutor, preciso do senhor. Tô aqui esperando o senhor. Aí ele falou, ai, Maurina, agora... Eu falei, eu preciso que o senhor me examina. Eu tô com um nódulo. Ele falou, será impossível, Maurina? Falei, tô. E o senhor vai me examinar agora. Aí ele foi, abriu o consultório, abriu a clínica que ele trabalha, que trabalhava. E nós entramos, fomos pro consultório dele, lá nós preparamos. E eu mesma preparei a maca. Eu já deitei, já tirei a brusa, já fiz tudo que eu precisava. Porque nesse momento eu quero até lembrar as mulheres que têm vergonha de mostrar o corpo pro doutor. O doutor é feito pra isso, ele estudou pra isso. Não precisa de ter vergonha. Ele estudou pra ver o corpo da gente, pra saber o que a gente tá passando, o que a gente tem. Aí ele já me examinou e falou comigo, é verdade, Maurina, você tá com um nódulo. E ele já tá bem grandinho. E mandou fazer uma mamografia rápido. Da mamografia era pra fazer, colher um pedaço, né, pra fazer a biópsia. Só que não deu. Eu fui mandar eu conversar com o cirurgião da unidade. Ele me enrolou, mandou eu tomar a emama. Diz ele que dissolvia o nódulo. Só que foi mentira. O nódulo deu mais vida pra ele. O emama deu mais vida pro nódulo. Aí eu peguei os meninos me dando conselho pra mim tirar a mama e tirar o nódulo. Aí quando foi, antes dos três meses que ele mandou eu tomar o emama, eu falei pra ele. Falei, ô Silvio, me dá um encaminhamento pra mim fazer uma mamografia, pra mim tirar esse nódulo. Porque isso tá me incomodando. Aí ele passou o encaminhamento. Eu fui na doutora Mônica, lá em Apim, que é a melhor pra fazer a mamografia. Fiz a mamografia. Aí ela, como muita amiga, né, sempre, botou, e o doutor André trabalhava com ela. Ela botou o doutor André em cima pra adiantar meu tratamento. Ela ficou maluca na hora. Aí era dez horas da noite, ela tava atrás do nosso secretário de saúde. De São Domingo das Dores? De São Domingo das Dores. Porque a gente esqueceu de falar que a senhora é de São Domingo das Dores. É, isso aconteceu em São Domingo das Dores. Aí ela tava, estava atrás do secretário. O secretário, essa vez, era o Fábio Araújo. Fábio Júnior Araújo. Aí ele teve que vir pessoalmente andar e resolver meu caso. Muita gente. Aí ele resolveu... O Zé Carlos resolveu me operar. Diz que ia me operar. Fui pra operar em Inhapim. Ele ia tirar o nódulo. Ele tentou tirar, ia tirar na unidade de saúde. Mas eu acho que ele achou que não dava certo. Aí ele... Mandou pra Inhapim. Mandou eu ir pra Inhapim. Cheguei em Inhapim, ele não conseguiu. Mas mesmo assim eu não tive medo. Ele não conseguiu. Não conseguiu retirar o nódulo? Retirar o nódulo. Por quê? É pra você ver. Eu não tive medo. Mulher nenhuma deve ter medo. Deve ser... Mulher tem que ser mulher. É. Essas mulheres estão com muito medo das coisas. Aí eu voltei, eu passei... Eu fui pra... Pra... Pra operar, eu fui andando. Pra voltar... Eu voltei de máquina. Porque... A anestesia era local. E chegando lá... Ele teve que me sedar. Me sedou. Mas não conseguiu. Só tirou um pouquinho, um pedacinho pra fazer a biópsia. Aí eu passei a noite no hospital. Aí nós mandamos pra fazer a biópsia. Aí pedimos pra fazer a recongência. Fez e deu positivo. E maligno. E maligno. E aí? Tipo três. Quando chega no outro dia... Meus quatro filhos na porta do hospital. Pra mim... Pra mim... É normal. Meu marido tinha me abandonado. Tava morando com outra mulher. E eu lutando... Pra vida. Porque a senhora o tempo todo acreditava que ia dar certo. Todo o tempo. E eu... Positiva. Eu nunca fiquei negativa. E isso é muito importante pro tratamento, né? É muito importante. No dia que o doutor André falou comigo que era o nodo de verdade, eu voltei pra clínica pra trabalhar. O fisioterapeuta falou comigo, contei ele, cheguei chorando, contei ele, ele... E no momento chegou meu filho perto dele, né? Aí... Saí de perto do meu filho. Eu não queria contar meu filho. Aí o fisioterapeuta tá, conta seu filho, conta seu filho, conta seu filho. Falei, eu não conto. E ele falou, se você não contar, eu conto. Aí passou. Aí... Depois, quando... O Silvio tentou me operar, que não operou. Ele pegou o pedaço pra fazer a biópsia. Chegou a biópsia. Eu pedi um colega meu pra pegar em mãos. Trouxe em mãos. Ela veio parar na minha mão. Eu que abri. Fui na sala do doutor André. Aí nós começamos o score. Esse filho que tava junto comigo na hora que eu descobri, que eu tinha um nódulo, que foi, pegou os documentos, assinou tudo pra me acompanhar. Aí que a senhora foi encaminhada pra Ipatinga? Fui encaminhada pra Ipatinga. E... E mais engraçado, que o câncer de mama não dói. O nódulo que... Quem tiver um nódulo que não dói, pode correr mesmo. Tem que ser de um alerta. Esse é... Esse não é. Ele é benigno. O de... O verdadeiro dói. O verdadeiro não dói. Sim. O benigno... Não dói. O benigno dói. Ah, tá. Entendeu? Uhum. O maligno... Não dói. Não dói. Não dói. Aí, primeiro, começou a químio pra diminuir o tumor pra poder fazer a retirada. Ah, entendo. Aí, eu fui cair na mão do doutor Luiz Eugênio. Luiz Eugênio conhecido. Aí, começou nossas brigas. Aí, começou nossas brigas. Mas é uma briga carinhosa, tá, pessoal? Eu tava conversando com os bastidores. Fomos uma briga carinhosa. Adoro ele. Que saudade dele. Porque eles são um atlete. A senhora é cruzeirense e ele é atleticano. Não, eu atleticano. Ah, é o contrato. Eu entendi que era diferente da senhora que é atleticano. Eu sou atleticano e ele é cruzeirense. Ah, mas era engraçado. Meus médicos... Aí, ele me soltou depois na mão de um atleticano. Exato. Aí, resolveu. Aí, deu certo. Ciumento ainda. Ciumento? Ixi. Esses médicos ciumentam. Aí, eu consultei. Ele pegou e falou assim, nós vamos fazer isso. Esse nódulo tá muito grande. Já tava uns 3 centímetros, será? Tava grande. Aí, ele falou assim, nós vamos fazer... Quimioterapia... De 20 e 21 dias. Pra diminuir. E como que foi o processo da quimioterapia? O processo... Normal. Eu parecia uma menina de 15 anos. Não passava mal? Não passava mal? Não passava mal. Não ligava que o cabelo caia. Terapeuta de cabelo. A primeira quimioterapia foi uma injeção vermelha. Tomei ela. Quando cheguei em casa, meu cabelo era curto. Passei a mão assim, meu cabelo tava... A mão saía cheia de cabelo. Na primeira sessão? Na primeira sessão. Aí, cheguei em casa, sentei na porta da rua. Passava a mão assim. Aí, as vizinhas vêm. Começaram a chorar. Uma chora daqui, outra chora dali. Falei, gente, isso não é nada não. Eu vou morrer não. Eu tô firme e forte. Existe um Deus. Existe uma mãe no céu. Eu vou morrer não. Isso não é nada não. Eu tô bem. Tô sentindo nada. Aí, comecei. É engraçado que ele foi cá atrás, né? Porque a gente põe a mão assim, pra dormir. Ele era cá. Ah, essa ela percebeu. É, eu dormia, eu punha a mão assim. Era bem lateral aqui. Era lateral. Não era bem na mão. Uhum, entendi. Aí, a colega minha veio e perguntou se podia raspar a minha cabeça. Era curto, né? Uhum. Falei, pode. Pelo menos não fica caindo pra cama fora, espalhando, né? Aí, raspou a minha cabeça. E aí, eu parava aqui, caratinga, com a cabeça raspada. Ia pra todo lado. Às vezes, eu esqueci de pegar um boné. Esqueci de pegar um lenço na cabeça. Eu andava pra todo lado. Não se preocupava, não. Quantos meses de tratamento até poder fazer a cirurgia? Ah, eu tava até pensando em fazer essa conta, mas eu sei que foi 2011 que eu operei. Ah, então foi tipo um ano depois. Foi um ano depois. Porque 20 e 21 dias, 8 sessões. Ah, sim. É verdade. Né? Foi mais de um ano. Aí, de 20 e 21 dias, eu fiz 8 sessões. E depois da cirurgia, precisou ainda de químio? Depois da cirurgia, aí foi terminando, eu fiz a cirurgia. Quem me operou, eu operei cá na unidade 2. Quem me operou foi a doutora Cátia Silene. Em patinga. Na unidade 2 de patinga. Eu adoro ela também. Tô com saudade dela. E como é que a senhora veio participar do Núcleo? Foi engraçado. Eu vim participar do Núcleo, porque o Núcleo ajudava a gente, né? Sim, ele dá um suporte enorme, né? Um suporte enorme. E lá tinha o Reiki, tem o Reiki. Adorei. O Reiki é bacana demais, né? Também já fizemos. Ajuda muito a cabeça da gente. A gente vê que é uma maravilha. Tem o Reiki. Lá tinha o Reiki. Tem psicóloga. A coluna. Eu tinha muito problema de coluna. É, eu fazia muita coisa lá. E o doutor Luiz Eugênio me puxando o saco, né? Adoro ele. E eu perguntei pra ela, gente, porque foi o Núcleo que nos indicou, a Maurina, que é essa pessoa maravilhosa que a gente conheceu hoje. É, eu adoro o que é pessoal. Adoro a Anastácia. A Anastácia eu conheço muito. Gente, ali é muito bom. Quem participa ali, eu tenho 12 anos que eu tô ali, pode falar. Eu tive... Eu tive Joanete. Eu conheço um colega minha que teve Joanete. Os dedos estão todos amontoados. E eu tive, meus dedos, tá tudo certinho. A Anastácia tratou. Fiz a terapia, né? Com as agulhas dela. Ela é muito bacana. A Anastácia tá morando em São Paulo agora. É. E Guap. É Guap. É. Graças a Deus, eu fui muito bem tratada. Sou muito bem tratada. Eu tô lá até hoje. É, vira uma família, né? É, a gente é uma família. Eu adoro ali. É muito bacana. Então, é muito... O que a gente falou no programa de ontem, né, sobre o núcleo e a importância de ter esse núcleo pra dar esse apoio pros pacientes faz muita diferença. Eles tratam a gente muito bem. Eu tive psicóloga ali. Faz muita diferença. Porque tem vezes que a cabeça da gente muda. Sim, não é todo o tempo que você consegue ficar positivo o tempo todo, né? Não. Teve um dia desse pra trás que se fosse me chamar pra isso aqui eu não podia vir. Porque eu perdi meu pai dia 4 de agosto. Nossa. Sofri muito. Mas hoje eu tô bem. Mas voltando lá ao assunto, terminei a cirurgia. E assim que terminou a cirurgia, eles me mandaram pra radioterapia. Ah, tá. Fez rádio. Fez a radioterapia. Eu fiz radioterapia. A quimioterapia é um monte de remédio que a gente toma, né? Aí eles falam que uns fazem vômito, fazem tomar noites de comida, faz dormir demais, outros fazem não dormir, dá dor. Eu não dei nada disso. Eu não. É porque pra andar dos pacientes é um problema. É bem difícil, né? Mas eu acho, Débora, que o pensamento dela, como ela tá sempre nessa questão da positividade, eu vou vencer o câncer. Isso não é nada. Eu sou obstáculos na minha vida maiores. Não é isso que vai me derrubar. Eu acho que esse pensamento... Eu sou eu. Eu sou eu. Esse pensamento é que te deu esse ânimo pra... Nem todos os pacientes conseguem. Não consegue. E os psicólogos falam que faz muita diferença. Exatamente. A positividade, a esperança, vai dar certo, né? Uai. Lá na minha cidade, teve um rapaz, eu fiz 30 sessões de... Concluindo, eu fiz 30 sessões de rádio. O mais engraçado, que eu cuidava, foi tão legal, a turma da terceira idade não me abandonou. Ah, que legal. A gente só faz parte da terceira idade? É, eu cuidava. Eu cuidava. Ah, tá. Eu cuidava da terceira idade. Você estava envolvida ali no trabalho? Eu estava envolvida no trabalho. Eu fazia exercício com a terceira idade, eu passeava com a terceira idade. Era minha vida. Minha vida. E hoje, houve muitas mudanças, assim, na sua vida? Antes do câncer, durante o câncer e agora curada. Como que a senhora vê a sua vida hoje? Houve mudança. Porque, em eu ficar separada, uma colega minha tinha um irmão. E, de tanto respeito que eles têm por mim, a minha cidade, porque eu fui vereadora lá. Ah, olha, muito bem. De tanto respeito que eles têm por mim, homem nenhum tinha coragem de chegar perto de mim e procurar eu em casamento, em namoro e nada. Aí, essa colega minha teve coragem de chegar perto de mim e arrumou o irmão dela para mim. Aí, ele veio. E deu certo que a gente está junto. Aí, ele estava uma pedra para lapidar. Ah, isso é importante, ó. 17 anos sem mulher, nunca morou, foi casada, nunca conviveu com a mulher, porque era uma briga em cima da outra. Aí, eu lapidei ele. Ó, que bacana. Aí, hoje ele é tudo. E quanto tempo vocês estão junto? Eu conheci ele em 2016. Olha, que bacana. No início foi difícil, mas agora ele está 100%. E a gente está junto. Anulei meu casamento na igreja. Estou pronta para casar na igreja, para a gente comungar. Os padres, tudo, gostam de mim, me ajudam. Que reviravolta, hein, Débora? Que virada de página maravilhosa. Ele me ama, ele chora de ciúme de mim. Dizem ele que essa conversa minha mata qualquer um. E aí, ele chora. É um exemplo de muita força aí mesmo, né? E alegria de viver, né? Eu estou de... Eu estou de repouso, porque eu operei minha vista direita, quase um mês. Catarata? Sábado, feio, catarata. Infelizmente, cheguei lá. Ó, outra coisa que vem passando. Cheguei lá, eu tinha que operar uma vista. Chega lá, eles falam que eu tenho que operar a outra. Eu nem tinha, tem que operar. Você operou? Vou operar, ué. Me deu um encaminhamento, vamos operar. E a dieta da catarata é pior do que um resguardo. Eu falei isso com um homem, ele riu. Falou assim, eu não sei o que é resguardo. Não é? Não posso te falar nada. Mas engraçado que eu ia falar da terceira idade. Que expuseram terceira idade, o pessoal da unidade. Puseram a terceira idade pra ir comigo. Cada dia ir com um, né? Eu cheguei lá com os meninos da rádio. Falei com eles assim. Aqui, vocês fazem um favor pra mim? Faço, dona Maurina. O que a senhora quiser. Fala com aquela mulher que eu não quero acompanhante, não. Não precisa de... Não precisa. Ai, dona Maurina, a senhora é uma pessoa muito independente, alegre, viva. Eu quero viver, Nápia. Eu quero viver. Que demonstra uma garra, uma determinação. Que exemplo de mulher ser seguido. Verdade. Eu até queria pedir pra você. Deixa uma mensagem pra quem tá enfrentando agora a doença. Que tá em tratamento. Essa mensagem de esperança e de vontade de viver. Pras mulheres que estão... Eu fiquei sabendo ontem na entrevista com o Núcleo que... Hoje, em Caratinga, temos 100 mulheres em tratamento de câncer de mama. Lá na minha cidade, tem uma. Eu só queria... Eu só quero falar uma coisa. Uma coisinha. Eu fui chamada pra ir lá em Patinga. Pra conversar com uma menina nova. Separada do marido. Três filhos. Foi operada da mama. E não queria fazer o tratamento. Fundou numa cama e ficou ali. Mas você acredita que eu fui lá e dei uma reviravolta na menina? Bacana. Graças a Deus. E ela tá maravilhosa. Um rapaz... Tava na minha cidade. Tava só bebendo. Bebendo dia e noite. Não queria tratar. Eu fui, apertei ele. Tá fazendo o tratamento. Fez o tratamento. Mas só que esse, infelizmente, ele não tinha como ele resistir. Ele viver. Infelizmente, o caso dele era muito grave. A mensagem que eu deixo... Sempre eu falo. Aonde eu estiver, eu falo. Não só pras mulheres. Igual vem aí o novembro azul. Para os homens também. Tem muito homem. As mulheres... Nós estamos terminando no outubro rosa, né? As mulheres sempre fazer os seus exames. Olhar seus corpos. Se tem alguma coisa diferente. Na hora do banho. Se examinar direito. Ver se tem alguma coisa diferente. Não deixar ficar velho. Uma verruga. Pode ser. Um nódulo. É muito fácil a gente descobrir. Uma coisa diferente na gente. Um machucado que não sara. Um nódulo. Uma mancha na pele. Uma mancha na pele. Uma coisa diferente que aparecer na gente. Uma mancha. Um vermelhão. Um roxião. Se eu não machuquei. Eu não caí. Apareceu um roxo. Eu tenho que cuidar. Porque às vezes nem dor aparece. Não aparece dor. Eu tenho que procurar. Eu tenho que procurar uma pessoa que entende mais do que eu. Fazer igual o meu caso. Saí de galope. Fui e procurei. Sim. Atrasou meu tratamento por causa de um médico mesmo. Eu podia ter sido diagnosticada mais rápido. Não foi. Por quê? O médico mesmo que mandou eu tomar remédio. Que me atrasou. Mas graças a Deus ainda fui tratada há tempo. E para os homens também. Tem muitos homens machistas. Que não querem fazer os exames. Tem muita unidade de saúde que está fazendo os exames de graça. Sim. Lá na minha cidade. O mês de setembro. Toda sexta-feira havia um ônibus cheio de mulheres. Para fazer a mamografia. De graça. E teve mulher. Que não veio. Elas precisam ter mais cuidado. Com as filhas. Ou as filhas. Dar mais exemplo na família. Os maridos também. Se cuidar. Porque às vezes. Elas se cuidam. E deixam os maridos para lá. Sem se cuidar. Eu vejo isso. A gente tem que cuidar da gente. Quem é casado. E os pais da gente. As mães. As avós. Tudo tem que se cuidar. Sim. Isso aí. Não ter medo. Né? Não ter medo. Não ter vergonha. Se a gente fica com medo. Com vergonha. Depois quando a doença vier. Vai ser muito pior. Vai ser muito pior. Porque ter essas mulheres antigas. Era ser muito medo. Não precisa ter medo. Porque a gente. A gente. Tem os médicos. Para quê? Eles estudaram. Para quê? A ciência. A medicina. Está aí para isso. Está aí. Para ajudar a gente. Cada dia. Para ajudar a gente. Maurina. Agradeço a sua participação. Ao nosso telespectador. Nós não estamos encerrando ainda. Nós temos uma outra entrevistada. Uma outra convidada. E você vai conhecer também um pouco da história dela. Marina. Obrigada mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito bacana. E foi muito bom. Eu sempre quis fazer isso. Tem a doutora do esposa do André. Ela é louca para me levar no grupo que ela trabalha. É louca para me levar. Me conta a minha coragem. Não que dizem no meio. Mas tem que ir mesmo. Dar o exemplo. E dar força para as pessoas. O exemplo. Os puxão de orelha para as pessoas que têm medo. E dar força para quem está em tratamento. Eu encontro com as pessoas que estão em tratamento. Eu agradeço a Deus. Agradeço a Deus. A nossa mãe querida. Que está no céu. E um bom dia a todos. E todo mundo se cuida. É isso aí. Obrigada. Nada. E semana que vem voltamos com o Novembro Azul. Você, homem, acha que escapou? Escapou não. Nós vamos conversar também. Sobre os momentos que vocês precisam aí ao ficar atento nesse período, né, Débora? Sim. Espero vocês no próximo programa. Podcast da DoctonTV sem ponto final. Até mais. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.